Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, o meu nome é Camila Antunes e esse é o meu canal, o canal da Ká. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, porque olha, tem que te contar uma coisa, tá rolando muito vídeo legal, se bem que eu sou meio suspeita pra falar, né? Mas vai, se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo. Hoje eu trouxe pra vocês, como prometido, inspiração para o dia dos namorados. É um presente, né, digamos assim, para o seu namorado, o seu noivo, o seu marido, que é o meu caso. Se você já gostou do tema desse vídeo, ó, 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 já vai caprichando no like aí, tá bom? Não esquece, gente, já curte agora, porque eu sei que você vai esquecer de curtir depois. Eu pensei em criar um momento especial entre eu e o William, eu vou gravar esse vídeo com ele, ele já sabe que eu vou gravar, mas ainda não sabe que é, então vai ser meio que uma surpresa. E eu escolhi fazer um piquenique no quintal. Por quê? Porque é algo fácil de fazer, você pode fazer com as coisas que você tem em casa mesmo, sair pegando fotografia de vocês dois, flores, toalha de mesa, pode ser uma toalha de mesa, ou um tapete também pra montar o piquenique, tá? Eu vou usar os itens de decoração que eu usei no meu chá de cozinha, que ficou super fofo, então eu vou pegar pra usar, eu vou pegar fotografias, enfim. Vai ficar muito legal, eu tenho certeza, eu tô muito animada com essa ideia, no máximo, no máximo, você vai ter que ir até o mercado, tá bom? Mas evite sair de casa, pegue aí os itens de decoração que você tiver, se você tiver almofada, inventa, gente, inventa, o importante é ser criativa, tá? Eu disse no máximo no mercado porque é por causa das comidinhas, né? Às vezes a gente não tem tudo pra desenvolver em casa, a gente precisa pegar alguma coisa no mercado. Bom, se vocês fizerem, me marquem no Instagram, que é arroba canal da K com dois asos no final, que eu quero ver, tá bom? Não esquece de me marcar, que eu tô super animada, eu fico super feliz quando eu posto alguma coisa aqui e vocês fazem e me manda foto, me marca no Instagram. Bora ser criativa e fazer um piquenique em casa, tá bom? Vamos lá pro vídeo. Roda! Eu vou ter que falar baixo porque o Willis tá lá no quarto, trancado. Eu vou arrumar correndo aqui, correndo, e aí eu vou filmando pra vocês, beleza? A ideia era fazer de tarde. Mas já tá escurecendo, na verdade era pra fazer no final de tarde. Tô ofegante, já tá escurecendo, o Willis ficou enrolando. Pra terminar de lavar esse quintal. Tchau! 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 underworld. Eu tô na correria. Já coloquei algumas coisas aqui, e assim que eu terminar eu mostro pra vocês. Eu preciso terminar isso logo. Gente, eu tô muito ofegante. Mas eu acho que eu terminei. Eu peguei tudo que tem em casa Depois eu explico melhor pra vocês Ali tá o caldo verde Eu vou chamar ele lá agora Tá lindo, né? Tô cansada, eu tenho que falar muito baixo Porque ele tá lá dentro Será que eu tô esquecendo de alguma coisa? Acho que não Vou tentar conectar na caixinha do meu irmão Mas não tá conectando esse negócio Ai meu Deus do céu Liga, liga Aperta duas vezes Ah meu filho Vou lá chamar ele Amor? Bora Vem, rápido Aqui você levanta a perna Porque eu coloquei o negócio aqui pro cachorro não vim Levanta a perna Levanta a perna Levanta Não, eu tô revisando o balde Peraí, eu vou abrir e você passa Passa Peraí que o balde O balde, peraí Não, passa, pode, passar Eu fecho de novo Calma Pode abrir Vem cá Ai, que legal Obrigado Que lindo Tá até velhinha? É, precisa sentar Pode ver o que tem Só não trouxe chocolate Porque Ai, que delícia Morango Caldo verde Morango Ah, aquele palatinho Que delícia Aqui, ó Que isso? Leite condensado Que você quer comer morango Leite condensado Ah, que delícia Nossa E ali Tá? E suco A gente vai fazer Fazer o guia-bada em queijo, né? Uhum Olha que delícia Gostou? Olha as fotos Ai Olha que lindo Nossa, você aprendeu, hein? Achei que era uma coisa na sala Aqui fora É, piquenique Que delícia Vou pegar a cunha Ai, fala aqui, pessoal Que delícia Não, ó Você aprendeu, hein? Eu vou filmar melhor pra vocês Ó Aqui temos suco Chá Que o William ama chá Queijo e guia-bada Vou colocar ali Doritos Aí peguei os pratos pra gente pegar Moro, fundi não é agora Falta o chocolate daqui Eu deixei o leite condensado separado Porque o William tava com vontade de comer Morango, leite condensado Os pratos pra gente tomar o caldo verde Que tá na panela E o morango pra fazer fungir E tem bolacha ali também Acho que alguém gostou Gente, muito bom Nossa, adorei Me surpreendeu mesmo Olha isso Olha isso Não sei se dá pra ver Mas é o caldo verde Nossa, tá muito Ó Muito bom Surpreendeu mesmo Que legal Curtinho, hein? Quem quiser fazer isso daqui também Acho que o marido vai adorar Namorado, sei lá o que for Você não tava com vontade de comer caldo verde? Gente, eu amo queijo com grabada E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Ó, gente, agora coloquei o chocolate aqui Ó, o William comendo queijo com cabada E eu coloquei o chocolate ali E a gente vai comer fundinho Que delícia Ai, amor, seu cabinho vai cair ali Gente, perdoem a escuridão Eu até tenho uma outra lâmpada que eu ia colocar ali Mas tá ligado essas luzinhas de pisca-pisca Tá tão fofinho, eu não quero tirar Música 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 Gente, viemos encerrar o vídeo aqui na minha penteadeira Por causa da iluminação lá fora Tava horrível Já contava com isso Eu tinha pegado até uma luz daqui da penteadeira mesmo Pra colocar lá Só que como só tinha uma tomada E eu liguei as luzinhas de pisca-pisca Então eu não queria tirar pra ligar a luz Enfim Eu vim encerrar o vídeo Fala o que você achou da surpresa Achei, ó Muito bom Gostei Tinha tudo o que eu queria E tudo o que eu gosto Bem isso Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de deixar o like Deixe seu comentário aqui embaixo Tá bom? E não se esqueça De se inscrever aqui no canal da K Tá bom? Um beijo Até a próxima Tchau Tchau